Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a mesma risco e não fica à vontade Limitar e matar, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a mesma risco e não fica à vontade Limitar e matar, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Tô suposto que não transpareço, mas eu já rezei em peso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo De seu bola Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a mesma risco e não fica à vontade Limitar e matar, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a mesma risco e não fica à vontade Limitar e matar, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair